Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Empolgado o torcedor, tá hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo, vai em jogo Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Posição legal na observação do Bandeirinha Aí é que é o perigo Tocou mal, tocou de presente Diga alguma coisa a casa grande do jogo Então eu tava pensando isso né, o comentarista não falou nada até agora porque não tá acontecendo nada Eu não vou ficar atrapalhando a sua narração Não, você nunca atrapalha Não, é assim, não, é que eu assim, não Bateu pro gol Teve grande chance de fazer o gol Dessa vez ele não conseguiu Chega bem de ladrão ali Tenta a jogada Tá congestionado o caminho É duro Chegou perigosamente Pro gol 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 Arrancou pro contra-ataque Olha o lance aí Olhou pro goleiro E tocou pro fundo do gol Já abriu o placar Quer dizer, o que naturalmente facilita Porque você sabe que o visitante às vezes vem com um sistema de jogo mais fechado Pra poder dificultar, né, as tuas ações ofensivas Aí tem que tomar cuidado Que passe Boa bola Ele vai pra cima E faz o corte Manda a bola pra longe Tenta achar o caminho pra chegar à área O corte foi feito E o árbitro capta o fim da primeira etapa 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Dá até pra bater no gol Falta nele Aí tem que tomar cuidado Tem até espaço pra cruzar 1 a 0 Esse costume pra dentro Foi falta Vai tomar amarelo É Saiu na cobertura Não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Faz a abertura Vinha ladrão E ele perdeu a bola Firme E na bola E recebe essa bola Na lateral direita Quase na ponta direita Bom lance pela esquerda Botou na frente Botou bem na frente Tenta a arrancada Gingo Cruzou Olha o toque de cabeça Teve grande chance De fazer o gol Dessa vez ele não conseguiu Abriu pra receber E vai arrancar Para o campo de ataque Bateu pro gol Pro gol 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 Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem Importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou Do meio de campo Foi falta Foi falta Vai tomar amarelo Saiu na cobertura Não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Teve sorte Teve sorte se não teve Lesão de ligamento Mas do jeito que foi Ele pode ter lesionado O ligamento interno Porque o pé virou pra dentro Deu uma gingada Grande lance Teve grande chance De fazer o gol Dessa vez ele não E agora o árbitro apita O fim do jogo